Já começamos a complicar aqui Vamos lá, Águia Branca, menina de 4 de São Paulo para o Rio de Janeiro As coisas estão complicando 50, 160, carro semelhante total Tem mais diferenciados lá atrás É, travou aqui a entrada no Ovear, hein? E lá vem a Guia Branca Mais um posto de caudas, 20,45 Mais um extra, posto de caudas por bastante horário Bastantes horários E vem o Arara Azul, hein? Segura! Olha o Arara Azul As revistas da Penha São Paulo, Rio de Janeiro Saída, menina de alguma coisa ali É... Viria, hein? Olha o Férgio lá, saída da Petra Nova, voltando, né? O carro que chegou, tá voltando Choveu ali Oito e meia do Rio de Janeiro para Barra Mansa Via Volta Renault Segundo que registramos, né? Com essa pintura, né? Nos últimos tempos Olha, cometa São Paulo, Rio Sensível em sul da Expresso do Sul Mais um São Paulo, Rio Espresso do Sul Meia-noite e dez Tudo calmo para entrar, hein? Putz, perdi a entrada dele Esse aqui é o São Paulo, Rio de Janeiro, 2350 Primeiro horário da manhã da M1 Meia-noitinho São Paulo, Rio Também Opa! Itapê-meia, oito e meia do Rio de Janeiro Para... Cachoeiro Vamos ver, mano! Vamos ver! Meia-noitinho São Paulo, Rio Águia Branca Ai, filma isso, amigo Filma isso, amigo Filma isso, amigo Ai, canal do... Vamos lá, vem mais Mais um dia oito da Ribeirão Preto Rápido Ribeirão Preto Deixa eu ver isso aqui São Paulo, Rio de Janeiro, 2357 Serviço da Expresso do Sul Mais um, terceiro, já Terceiro, já, hein? Mais um serviço da PEM Mais um São Paulo e da CLA Transportes São Paulo, Rio Águia Branca, 2355 E um... Deixa eu ver aqui, ele 525, de Sacoarema, Rio de Janeiro 8 e 6 Deve ser o... 2 é alcançado, eu acho Mais um São Paulo, Rio da Quebranca Outro DD Seu 2358 É muito, muito da Quebranca Esperado Vamos lá, vamos lá Chegou o Expresso União De Berlândia para o... Franca para o Rio de Janeiro Ih, tá de carro diferente Meu amigo, carro diferente Da Expresso União aqui Vamos lá, mais um De Campinas, Rio de Janeiro Rio de Janeiro G7 Mais um visto abrindo Da Espresso União Esse é... Oh, cachoeiro de 8 e meia Rio de Janeiro Cachoeiro Dessa feira eu quero bolo Piscina de chocolate Vamos lá de Pecópolis pro Rio de Janeiro Saí das 5h45 Ou melhor, de Rio de Janeiro Ah não Ué, tá chegando ou tá indo? Tá chegando Pecópolis, Rio de Janeiro Chegou o Tchuganabara Esse já é da Tecnologia Série 13 De Brasília para Rio de Janeiro Meio de meia Gente venceada em Marinha Azul, serviço da Guia Branca O Paulo Ribeiro é no T20 Ah, hoje é assim? Hoje é Marachó Viu? Viu? Viu lá rapaziada Viu lá rapaziada Viu lá rapaziada Dá uma lua aí mano É Vamos lá mais útil Guanabara Esse é o Quatro horas Pode ser Valença Não sei Não sei de onde vem não Ah o Gantinho de São Geraldo Chegando Esse é o Tem uma pilotona em Rio de Janeiro Das 19h Nossa boa, valeu Oito e meia da manhã agora O recrô da Penha tá saindo agora pra embarcar Embarcando agora Oito e meia É É Senhores Eita Perdindo um pouquinho a entrada dele Isso aqui é o Rio de Janeiro e São Paulo das 19h Outro da Série 32 Muito Muito G7 da Série 32 Da A Gabranta hoje O C.M.D É Coisa do Apeque Ah Aqui Continho de 7,5 E é o São Paulo Da Série 14 Série 14 Série 18 Série 14 Ah O Rosa dos Ventos da útil Esse é o Série 9h do Rio de Janeiro Para Juiz de Fora Pega antes que vire Guanabara Tá bem ele Tá muito trânsito aí Complicado Uma galera Que agora não chegou O Morelinho O Morelinho Tá igual a piroca Ele é chefe Não Ele é chefe mesmo Da rodovia Ninguém chegou aqui agora O Morelinho Tá igual a piroca Saindo agora Não É o mesmo carregado O pessoal Da rodoviária Mesmo Vagabara Também no Instituto São Paulo Rio Eita quase bate Que é bem coisa Só tem tudo Tá bem mesmo Vai deixar Vai deixar Sessão Tá Está aí Dá 9h Eita bem-vindos Rio de Janeiro São Paulo Via ABC Paulista Dia da cometa Rio Belo Horizonte 9h Eita bem-vindos Aí ó Valeu Açaí na filmagem Landa no Tik Tok Falou? Tá, falou Com Deus aí Valeu Falou Obrigado Vem União 2355 São Paulo Rio São Paulo Rio São Paulo Rio 2351 São Paulo Rio Minho Com G8 E tem outro PEN União Ali Agora o G7 MD Esses carros Que estão Andando Pela penha Mas já estão À venda Por causa Do que aconteceu No sul Infelizmente Mais um PEN União São Paulo Rio 2351 Adamantina 2359 Que era o leite Botou Hoje O Esguarabara São Paulo Rio É Gente Tô feliz Com esses carros Da penha Com a pintura Da União Hein Tô Entrando Míri Suzantur É São Paulo Rio Não sei Não é São Paulo Rio Minho Rio De Janeiro Campos G8 Casa 9 e 6 E o Plume No Rio Da Benha Com o LD Hoje 11 horas Olá Tapemirim Eita Eita Freu Olá De São Paulo Para o Rio Janeiro Rio de Guavara 0 e 21 Vem Noite 50 Ó Cabritinho Para Nova Friburgo 9 e 7 São Paulo Rio Veia Noite 16 Rio de Janeiro Comecei Caótico São Pai Peixe-Palhaço Do Rio Janeiro Para Mão Girascruzes Saídas 9 e 6 Mais Oga Branca Série 14 New G7 Salutare São Paulo Rio 69 25 Nossa Nós Gontijo Ó Caraca Nacionais Contigens 10 18 15 Idade Anamantina Campo Grande Rio de Janeiro 23 23 45 Mais um Elbus Da Autovenção Mil Entrando Rodoviária Tá muito Cranço Já deve ter Bastantes Acreditos Agora Agora Continuar Aqui Como eu disse Teram Várias Partes Aliás Tem o Reunidas Maulistas Mas Reunidas Maulistas Chegando Em 1 Oga Branca Tá Tá Uma disputa Terrenha Aqui Ó Mais Oga Branca Série Da Menor De 45 São Paulo Rio De Janeiro Cara Muito Carro Da Série 42 Dela Serviço Semilento E O Arara Azul São Paulo Rio Serviço Da Penha 13 57 Rapaz Veículo Eis García 5 5 110 2 1 4 2 12